Quantos gols do Pelé você tomou? Cinco, seis. Jogando pela Felveira ou pelo Palmeiras? Os dois. Os dois. Os dois. Ele tem características, tinha, né, características diferentes dos demais. Ele corria, ele corria e de repente saiu o chute dele sem ele fazer aquele movimento característico, né? Você não esperava que ele ia chutar. Mecanismo. Do jeito que ele vinha, você tomava a bola na cara, você não via ele ameaçar, né? Ele ia bater escanteio, ele colocava todo... Pegava o quê? Lima, pega aqui, pega aqui. Eu falei, ô, juiz, o que é isso? Fica quieto, senão eu tiro o cego. Deixa o homem, senão. Não sei que jogador também, ele chegou, bateu a tabelinha assim na canela do cara, a bola, ele bateu e foi embora. No Palmeiras Santos, escapou uma bola da intermediária lá e eu no gol e ele veio, só nós dois. Pacaembu cheio. Falei, agora eu pego, né? E passei um rodo por baixo, assim, ele saltou com dois olhos desse tamanho, assim, né? Ô, louco, rapaz, você tá louco? Falei, louco tá o seco, já fez quatro, quer mais o quê? Tá chorando. Eu tô louco? Vai pegar a bola lá. E como é que foi sua estreia no Palmeiras? O jogo de estresse, você fala assim, hoje eu vou jogar pelo Palmeiras, meu amor de Deus, foi horrível. Por quê? Porque eu tomei 4 a 0. 4 a 0. E foi nesse jogo que ele só fez chover, porque ele tava chovendo, já. Ele fez de tudo. Ele bateu uma falta lá, que eu ouvi a bola fazendo assim, e eu fui, né? Escapou, escapou, o cara veio lá e tu foi. Então, os outros não tive culpa, não, que... Mas uma estreia 4 a 0, complica quem não viu o jogo, né? Mas, mesmo assim, o Brandão me segurou como titular, e aí eu joguei todas bem, praticamente. Teve uma que... Um de Recife, sei, por aí, por lá. O Brandão falou, Sérgio, pelo amor de Deus, esse jogo é importante pra nós. Saia do gol com muita atenção, cuidado, tal, 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 tal. Falei, nossa, quanta coisa que precisa ter esse jogo, né? Dois minutos de jogo, o cara do meio do campo, deu uma pancada. Que eu fui certinho, eu peguei, você bateu na areia, jogou um monte de areia no meu rosto, eu peguei e larguei, o cara estufou. Dois minutos, eu olhei no banco, o Brandão pulava, assim, ó. Aí, nessa... Nessa partida foi que eu comecei a fazer assim o quê? Eu peguei a bola, joguei e falei, essa vai de encontro com... Vai em troca do que eu recebi de bom. As jogadas que não deram certo. Pois, e após isso, só não fiz chover também porque tava chovendo, porque eu fiz uma bela partida e ganhamos 2x1. ganhamos 2x1. E teve esses lances aí que a gente não esquece, né? E tem muita história. Eu até queria fazer um livro, sabe? Só de historinhas dos jogadores. E por que não fez? É, porque você pega um jogador, ele tem umas 10 pra te contar, crônicas. Crônicas. É, cada folha uma crônica. Cada folha uma crônica, né? Ia ser muito divertido. Você fazia volumes pequenos, não pra render pra mim, mas em caráter de beneficente. Sim, 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 sim. Você fazia livros, volume 1, 2, 3, ia vendendo. Então, por exemplo, volume 1, adotava uma entidade, volume 2. E quem lia o livro ia dar risada, ia querer ter tudo, porque tem cada história. Por exemplo? Ah, vamos ver uma aqui. Basani. Basani era um gentleman. Uma educação, uma religião, uma pessoa boa, um caráter bom. Ele tinha tudo de bom, Basani. Pra você ter uma ideia, ele era dentista. A pessoa que não podia pagar, ele fazia o serviço. Quando você estivesse atrás. Uma coisa assim. Nós estávamos jogar em Londrina, a gente estava sentado na frente de uma pensãozinha lá. E passou uma menina, o baiano mexeu com a menina. E a menina ficou brava. Nossa Senhora. Passaram lá um tempo, veio a polícia, veio o pai da menina, veio um exército de gente lá pra fazer o reconhecimento. Ah! Desce o primeiro, é esse? Não! Desce o primeiro. Não! É até cômico. O Basani não sabia o que estava acontecendo. Desceu arrumando a toquinha dele, eu usava uma toquinha, com a bíblia na mão. É esse? É, ele foi preso. O Basani foi preso. E coitado, aí o baiano... Lá em Londrina? Hã? Lá em Londrina. O baiano precisou ir lá na delegacia, falar, fui eu. Isso aí não faz mal nem pra sombra dele, né? O baiano Carmo Davi? Hã? O baiano Carmo Davi? De Matão? Não. Mas isso era esse entravante, era o baiano lateral. 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 E assim, as histórias aparecem, vai aparecendo, uma puxa a outra e... É divertido. É divertido. que... Obrigado.